Oi pessoal, eu sou a Helena Moro e hoje a gente vai falar sobre os coques altos, ou half buns, um dos penteados mais procurados na internet. O cabelo queridinho de musas como Marina Rui Barbosa e Jennifer Lopes é indicado para quem tem pressa e não quer pensar muito na hora de montar um penteado. Este é um cabelo super versátil, que pode ser usado desde a balada até um almoço casual com as amigas. Para reproduzir, é importante você primeiro decidir qual vai ser a textura do seu penteado. Se você quer uma coisa mais messy hair, meio podrinha ou extremamente liso. Para ter acabamento perfeito, aposte nos produtos certos. Escolha fixadores de sal e até mesmo de açúcar. Para executar a penteado, separe os fios do topo da cabeça com a ajuda de um pente fino. Coloque toda a parte separada para cima e enrole as mechas até a ponta, formando um coque. Prenda com grampos e desfie um pouco nos dedos. Finalize com um spray. Anotaram? Já sabem então com qual cabelo vocês vão sair hoje, né? Obrigada por ver o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Um beijo.